Muito bem, agora nós vamos discutir quais são as condições para que as reações químicas ocorram. Então, para que essa reação ocorra, independentemente da sua natureza, são necessárias três condições favoráveis para... São três condições necessárias para que essa reação ocorra. E quais são essas condições favoráveis? A gente pode resumir isso em três perguntas. A primeira, a reação vai acontecer? Então, se ela acontecer, quando ela vai acontecer? E como ela vai acontecer? Então, são essas três perguntas que precisamos responder dentro da química. Então, a primeira delas, a primeira pergunta é respondida pela termodinâmica, enquanto que a segunda e a terceira são respondidas pela cinética química e química quântica, respectivamente. Então, vamos aqui discutir rapidamente sobre o que significa cada coisa. Então, a reação química vai ocorrer ou não? Isso a termodinâmica responde. Então, o que é termodinâmica? É o ramo da fisicoquímica que estuda os fenômenos energéticos nas reações químicas. Esses fenômenos energéticos têm a ver com variações de temperatura e quantidades de calor que são transferidas de um ponto para outro. Também, nós temos outras quantidades energéticas, como o trabalho. Então, o trabalho de uma reação química pode ser medido via termodinâmica. É na termodinâmica que sabemos as condições energéticas de uma reação química a partir de muitas grandezas, como entalpia, entropia e energia de Gibbs. Portanto, calor e trabalho, como muitas outras variáveis termodinâmicas clássicas, elas podem ser convertidas em outras grandezas que são mais próximas à química, como entalpia, entropia e energia de Gibbs. E, principalmente pela energia de Gibbs, se a gente conhece essa quantidade no sistema químico, nós podemos responder a pergunta se a reação química ocorrerá. Porque, ao estudar a energia de Gibbs de um sistema, a gente consegue perceber se o sistema é espontâneo ou não. Então, quando nós tratamos de espontaneidade, nós estamos aqui tratando justamente se tal reação vai ocorrer naturalmente. E um dos processos mais comuns naturais que ocorrem no nosso ambiente é justamente a corrosão dos materiais. Então, a corrosão é um processo que naturalmente ocorre nos materiais em qualquer parte do mundo. E nós podemos definir a corrosão como sendo a perda da função de determinado material por ação de fatores ambientais ou externos, como umidade, produtos químicos, o próprio atmosférico e assim por diante, que causam tal perda de função. As consequências da corrosão vão desde a ferrugem, que é conhecida, que a gente consegue perceber isso. Inclusive, vocês estão vendo aí do lado um vídeo mostrando de forma acelerada a corrosão de uma placa metálica, até mesmo acidentes graves, como o que aconteceu no início da década passada, que foi a queda da ponte Morandi, que 19 pessoas faleceram nesse acidente em Gênova, na Itália, justamente por problemas de corrosão da estrutura e da não manutenção da ponte. Então, nós temos aqui uma representação simplificada da corrosão. Então, a corrosão nada mais é do que a oxidação do ferro. Então, o ferro, aplicando-se ao ferro, naturalmente, então, quando nós temos uma corrosão metálica, nós temos a oxidação do ferro. Como nós temos um ambiente que pode ser úmido, a água pode ser um condutor eletrolítico, ou seja, um condutor de eletricidade, que, em contato com o metal e o oxigênio que está presente, há formação do ósseo de ferro, que é o produto de corrosão mais conhecido. Então, nós temos aqui uma reação anódica, ou seja, uma reação de oxidação do ferro, e uma reação catódica, que seria o quê? A reação onde há redução de algum tipo de substância. A substância essa em questão é justamente o oxigênio. O oxigênio, ele pode formar água ou formar íons hidróxido, e em contato com o ferro, forma justamente o ósseo de ferro ou a ferrugem. Então, esse é o mecanismo mais simples e mais conhecido da corrosão no ferro ou corrosão no aço. Então, nós vimos que as energias de Gibbs de uma reação podem nos dizer se aquela reação ocorre ou não. Então, um exemplo que eu já mostrei para vocês é a combustão da vela, que é a vela formada de parafina. Então, o nosso ar é também composto de oxigênio, e a vela não sai pegando fogo a léu. Então, quer dizer, ainda que a reação seja extremamente energética, por que não existe aí vela pegando fogo automaticamente? Porque nós temos aí um efeito de cinética. Então, a pergunta quando a reação vai ocorrer é respondida pela cinética química. Então, o que é a cinética química? É o ramo da fisicoquímica que estuda tanto as velocidades das reações químicas quanto as etapas que compõem essa mesma reação. Então, cinética faz referência a movimento. Então, movimento cinético de uma partícula, a velocidade ou energia cinética de uma partícula é dada pela expressão K. Então, vocês vão ver lá na física que a energia cinética de uma partícula é igual a 1,5 de mv². Ou seja, o produto entre um valor 1,5 e a velocidade ao quadrado de uma massa nos dá a sua velocidade ou sua energia cinética, melhor dizendo. Então, cinética diz respeito ao movimento. Então, movimento diz respeito também a tempo. Então, a cinética química nos faz mostrar como que... como que... ou quando que as reações químicas ocorrem. Portanto, quando tem a ver justamente com tempo. Quando falamos de cinética química, falamos de uma quantidade chamada energia de ativação. Então, voltando ao exemplo da vela, por que a vela não entra em combustão espontânea? Porque é preciso atingir uma energia mínima para que essa reação ocorra, que é justamente a energia de ativação. Então, essa energia de ativação nada mais é do que a energia necessária para que uma reação química ocorra. Então, vocês estão vendo aí no lado direito do slide, você tem duas curvas que representam justamente essa energia de ativação. Nós temos duas situações com e sem catalisador. Então, o que é o catalisador é nada mais, nada menos que uma substância que vai entrar em contato com os reagentes e vai diminuir essa energia de ativação. Em outras palavras, vai acelerar a reação. Então, ainda que a termodinâmica da reação indique que ela ocorrerá, é necessário que a energia de ativação seja atingida para que a reação ocorra. Então, voltando ao exemplo da vela, vocês estão vendo aí que é possível reacender a vela a partir do vaporzinho que sai da vela queimada. Então, o que significa dizer isso na prática? Significa dizer que nós temos um vapor de parafina, que é aquele cheirinho característico da vela queimada, e a gente pode reacender essa chama, perdão, a gente pode reacender esse vapor e o que acontece? A vela é reignitada, ou seja, ela é reacendida. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma substância que eu tenho energia suficiente para que essa reação ocorra, que é justamente um acendedor automático ou mesmo um fósforo. Então, veja que interessante, a gente consegue pegar, tocar fogo no vaporzinho que sai da vela, esse vaporzinho desce até a vela e entra em chama novamente. Então, muito interessante isso daí, e acho que ilustra bem o problema da energia de ativação. E the last but not least, ou seja, por último, mas não menos importante, é como a reação vai ocorrer, que é justamente o que nos responde à química quântica. Então, a química quântica é o ramo da fisicoquímica que estuda os fenômenos microscópicos, ou seja, os fenômenos moleculares que ocorrem nesse nível, que diz respeito aos níveis de energia e na movimentação eletrônica do átomo. Então, a química quântica tem um grande suporte dos meios computacionais, no qual não poderia ter se desenvolvido ao nível que nós temos hoje. Então, nós temos aí uma explosão dos estudos de mecânica quântica por conta também do melhoramento dos computadores que nós temos. Então, temos hoje, em diferença há 10 anos atrás, computadores muito melhores para fazer esse tipo de pesquisa. Então, vocês estão vendo aí, no lado direito, um cálculo de dinâmica molecular, no qual nós temos uma molécula de amônia, NH3, nitrogênio, essa bolinha azul, o hidrogênio, essas bolinhas branquinhas, em contato com o composto de coordenação de hexaacoalumínio. Então, a reação que nós estamos tratando, aqui é AlH2O63+, e aí nós temos também a amônia, NH3. Então, vocês estão observando que a amônia está se aproximando desse complexo e vai haver a interação do nitrogênio com o hidrogênio da água para formar o íon amônio. Então, como é que isso ocorre? Então, a partir das constantes físicas que nós conhecemos até hoje, são centenas delas, nós vimos algumas delas no início do nosso semestre, quando nós tratamos de sistema internacional de unidades, elas vão desde a constante dielétrica do ar, que é 8,85 vezes 10 a menos 14, eu acho, até a constante gravitacional do planeta Terra. Então, por conta de vários modelos, de vários modelos quânticos, a gente consegue fazer esse tipo de cálculo. Então, a reação que eu mostrei para vocês é justamente essa. Nós temos aí um composto de coordenação, quer dizer metal com não metal, e aí o que acontece? A água, como ela forma um composto apolar, perdão, um composto polar, o que acontece? Nós já vimos que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai formar cargas parciais. Então, o que vai acontecer é que, como o metal possui carga positiva, o oxigênio tem carga negativa, a molécula de água vai se orientar do lado do oxigênio em direção ao alumínio. Então, por isso que nós estamos enxergando aqui os átomos de oxigênio na molécula de água em direção do alumínio, porque positivo interage com negativo e vice-versa. E aí nós temos a amônia. Nós já vimos também que a amônia possui um par de elétrons não ligantes. E o que vai acontecer é que a amônia vai interagir com um dos hidrogênios da água e vai puxar para si esse próton que estava na água. Então, observem bem, nós temos aí uma formação de um composto intermediário, em que o hidrogênio participa simultaneamente da molécula de água e da molécula de amônia, e aí forma o que nós chamamos de íon amônio, NH4+. E aí, nos produtos formados, nós temos aí um composto de coordenação com cinco moléculas de água. Então, você pode ver que nós temos uma, duas, três, quatro, cinco moléculas de água. E aqui é formado o hidróxido, ou hidroxila OH-. Quando a gente faz esta geometria da reação, a gente observa cinco moléculas de água na presença de um OH, e aí nós temos esse composto formado com carga 2+, com NH4+, que é justamente a amônia que abstraiu o hidrogênio para formar íon amônio. Então, a química computacional, na verdade, a química quântica é muito interessante porque permite que nós consigamos enxergar no nível molecular aquelas reações que ocorrem na bancada do laboratório, que talvez nunca saberíamos, se não soubéssemos anteriormente de outros pesquisadores, jamais saberíamos como esse tipo de reação ocorreria. Portanto, na próxima aula, nós vamos falar sobre o balanceamento de reações químicas, nós vamos ver como podemos fazer esse balanceamento via método tentativo e erro, e também por métodos que nós chamamos de íon elétron, que é para reações de trânsito de carga. Então, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.